A dúvida é o seguinte, Jorge, sobre água fluidificada. Água fluidificada, água magnetizada, água energizada, tem diferença? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, são apenas terminologias diferentes para a mesma coisa. Algumas pessoas perguntam, às vezes, por que chama água fluida ou água fluidificada se a água já é um fluido, toda a água é um fluido. Por que você chama água de água fluida se toda a água, por ser um fluido, já é fluida? A razão para isso, dessa terminologia, é porque, segundo aquilo que os Espíritos nos orientam, a molécula da água tem uma propriedade de agasalhar dentro dela energias espirituais. Então, eu posso ter uma água com pouca energização do ponto de vista espiritual. E eu posso ter uma água com forte energização espiritual. Vejam que eu disse forte, eu não disse boa. Porque a forte energização tanto pode ser positiva como pode ser negativa. Você tanto pode pegar a água e dotar essa água de uma energia ruim, como você pode dotar essa água de uma energia boa. Os nossos pensamentos, nossas vibrações, nossas emoções, elas podem, sim, contaminar a molécula da água, facilitando ou não a construção de determinadas estruturas, até dos cristais dessa água, conforme tem uma série de experimentos aí na internet sobre esse assunto. Mas, especificamente, por que é chamada de água fluida? É porque ela está, essa, carregada de bons fluidos. Nós colocamos uma água normal, normal, e quando oramos, nós pedimos para que os espíritos transfiram para as moléculas da água energias espirituais que não são visíveis ao olho nu, mas que existem. Existem! Claro que existem! Você não percebeu quando você abraça alguém, se não se apressei e fulano, fiquei péssimo. Entrei na casa de fulano, fiquei péssimo. Não é visível, mas existe. Como se fosse o perfume. O perfume você não enxerga, mas ele existe. Os fluidos são muito sutis, mas eles existem. E eles interpenetram os nossos corpos, nos conferindo saúde ou mal-estar. Então, quando você ora em cima de uma água, você pode transferir para essa água esses fluidos energéticos e pode potencializar a capacidade delas agirem em prol da saúde de alguém. E aí, dentro dessa visão, a água se torna fluidificada, magnetizada, energizada, ou como você quiser chamar. Tudo isso é a mesma coisa, mas é a água adotada de uma propriedade curativa a partir da presença desses fluidos benéficos dentro dela.